O TSE começa a julgar as ações contra o presidente Bolsonaro sobre as manifestações do 7 de setembro. O repórter Afonso Malangoni está no tribunal em Brasília e tem os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laete. Boa noite a todos. Eu falo aqui do TSE, neste grande salão que dá acesso ao plenário da corte. A sessão está um pouquinho atrasada, mas a discussão desses itens são os primeiros da pauta. Bom, o ministro Benedito Gonçalves, aqui do TSE, ele acatou parcialmente dois pedidos. Um da coligação do ex-presidente Lula e outro da candidata Soraya Trunic, do União Brasil. Esses atores políticos, candidatos também à presidência da República, pediram então que o presidente Jair Bolsonaro seja proibido de usar imagens, então, do 7 de setembro nas propagandas eleitorais. Isso sob o argumento de que o presidente fez um ato de campanha com dinheiro público e não separou o que é próprio, então, da presidência da República de um candidato à presidência da República. O Benedito Gonçalves, o ministro, então, tomou essa decisão, parcialmente acatando os pedidos e decidiu submeter isso ao colegiado, ao plenário. E aí, exatamente isso que os ministros vão decidir daqui a pouco. se esta medida de suspensão do uso de imagens de 7 de setembro vai continuar ou se será derrubada, portanto, esta decisão. Olha, a defesa do presidente Jair Bolsonaro se manifestou nos autos desse processo, da chapa como um todo, na verdade, e eles negaram qualquer tipo de... ...do 7 de setembro pelo presidente da República e disse que, no caso aqui das manifestações em Brasília, houve dois momentos. Um em que o presidente participou do desfile militar, uma coisa tradicional, e que ali não houve discursos, o presidente agiu como presidente da República. E depois, no segundo momento, aí sim ele estava como candidato, foi quando discursou a apoiadores ali, bem próximo de onde ocorreu o desfile militar. Segundo os advogados do presidente Jair Bolsonaro, houve, sim, essa separação e, portanto, essa medida não faria sentido, defendendo, portanto, que o presidente seja autorizado a usar imagens do 7 de setembro nas suas propagandas. Eles falaram que não há nenhuma conduta irregular, portanto, e que há esses dois momentos bem distintos. Então, agora, a gente vai acompanhar, esperar a decisão dos ministros do TSE se o presidente poderá... ...apular imagens do 7 de setembro na propaganda eleitoral. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Afonso.